Olá, pessoal da comunidade informática com Robson Farias. Quero muito agradecer toda a ajuda que vocês têm dado por compartilharem nossos vídeos, darem aquele joinha para mostrar que gostaram do nosso vídeo, também deixar seus comentários aqui com elogios, dúvidas, entre outras coisas. Sua participação, com certeza, é muito bem-vinda para nós. E você que é um visitante novo, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para poder receber os vídeos com os recursos que estamos explorando aqui, tanto do WhatsApp, quanto do Zoom, de muitos outros programas que têm sido muito utilizados nessa quarentena. E já vai deixando o seu joinha se você já gostou do título desse vídeo, tá certo? Então, Robson, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver como bloquear o status para algumas pessoas. Não sabia que dava para fazer isso? Então vem comigo que eu te mostro. Olha, para bloquear existem várias formas. Por exemplo, está vendo que eu estou aqui no status? Está vendo que tem aqui, ó, três pontinhos? Eu vou dar um clique nesses três pontinhos e vai aparecer essas duas opções. Eu vou clicar aqui, ó, em privacidade do status. Cliquei aqui e vai aparecer essas três opções. Mas para que serve cada uma delas, Robson? É bem simples, ó, essa primeira vai deixar todos os meus contatos receberem ou verem as minhas atualizações dos status. Por exemplo, se eu postar alguma coisa no status, qualquer uma pessoa que eu tenha adicionado na minha lista de contatos vai ver. Já essa outra opção aqui, ó, meus contatos, exceto, ele vai definir todos os meus contatos, menos aqueles que eu desmarquei, que eu não queria. Vamos ver como funciona? Vou dar um clique aqui, ó. Ó, todos que estão marcados aqui como vermelhos são aqueles que não vão ver os meus contatos, tá certo? Se eu quiser que uma pessoa aqui, por exemplo, esse aqui veja, eu clico em cima, ó, aí ele não fica mais vermelho. Agora essa pessoa vai ver os meus status, a atualização, já esses outros aqui, não. Então, se eu quiser que ele também não veja, só é clicar novamente, pronto, ficou marcadinho. Aí eu já terminei de marcar aqui quem vai ver e quem não vai ver, eu posso dar um clique aqui, ó, tá vendo? Clicou aqui nesse verdinho, ele vai já deixar com a configuração atual, né? Só os que você permitiu vão ver e os que não permitiu não vão ver os seus status. Vamos voltar aqui. A outra opção é essa aqui, ó, compartilhar somente com. Aí aqui já é uma filtragem mais delicada, né? É exatamente aqueles que você quer que vejam. Vamos clicar aqui, ó. Notem que o ícone aqui fica diferente, fica verde. No outro ficava vermelho. É verde porque todos os que estão em verde, eles vão poder ver os seus status. Se eu clicar em cima, ó, ele vai desmarcar e essa pessoa aqui que eu desmarquei não vai poder ver meus status, né? A atualização dos meus status. Se eu quiser que ela veja novamente, só é clicar em cima. Pronto. Aí imagina, eu defini aqui já, desmarquei quem eu não quero que veja e tudo mais. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, nesse verdinho e clico, ó. Pronto. Configurações atualizadas. Agora só aqueles que eu defini que podem ver é que vão ver meus status. Simples, né? Show de bola. E depois você vai clicar aqui, ó. Concluído. E pronto, terminou. Simplesinho, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, tá certo? Até a próxima, pessoal!